Está começando o Minuto Hortolândia. Um giro de notícias para deixar você bem informado. Nossa querida Hortolândia já está comemorando seus 32 anos. O último final de semana foi muito agitado, com muitos eventos e prestação de serviços à população. Vamos conferir? Cerca de 500 pessoas aproveitaram o evento voltado à promoção e cuidado com animais de estimação, o Hortopete. A quinta edição do evento foi realizada no Observatório Ambiental Parque Escola, no Jardim Santa Clara do Lago. Na manhã do sábado, dia 6 de maio, rolaram diversas atividades para os tutores e seus pets, como banho para cães, orientações veterinárias, conscientização sobre guarda responsável e até feirinha de adoção. Um evento animal! Na mesma manhã, mas do outro lado da cidade, a população pôde se divertir e aproveitar os serviços oferecidos pela prefeitura. O evento CRAS é nosso, realizado no Jardim Amanda, reuniu cerca de mil pessoas. A festa contou com serviços de beleza, entrega dos kits gestantes para as mamães já cadastradas no programa Cuidar, orientação e cadastramento nos programas sociais, formatura dos alunos do Capacita Hortolândia, recriação para criançada, apresentações culturais e muito mais. Cuidar dos que mais precisam. Esse é o lema por aqui. E olha a novidade! A campanha Lacre Solidário 2023 já começou. A campanha foi relançada na última segunda-feira e é bem simples de participar. Sabe o lacre das latinhas de refrigerante? A cada 140 garrafas de 2 litros cheias desses lacres, é possível comprar uma cadeira de rodas para ajudar pessoas em vulnerabilidade social. Confira todos os locais de arrecadação no site da prefeitura, ortolândia.sp.gov.br. Pratique a solidariedade no seu dia a dia. Abriu? Tirou? Douou? Abra seu coração e participe! E para encerrar, vamos falar de um assunto bem sério. Prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Na terça-feira, dia 9 de maio, o prefeito municipal abriu a programação da campanha Ortolândia Protege! Minha Rede de Proteção, alinhada com a campanha nacional Maio Laranja, que promove ações de conscientização sobre o tema. A programação também integra o calendário oficial de aniversário de 32 anos da cidade e é promovida pelo CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o apoio da Prefeitura, por meio da Comissão Intersetorial de Monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências. E por hoje é só! O Minuto Ortolândia fica por aqui. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais. E até a próxima semana! E até a próxima semana!